Ei gente, bom ou não? Hoje eu trouxe pra vocês uma dica de como preparar a pele Como fazer uma pele pra durar muito Pra ficar uma pele mais natural, não tão rebocão E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa pele E espero que vocês gostem, então bora pro vídeo Primeira coisa que eu vou fazer, vou prender meu cabelo Aquela, vamos fazer a pele? Vamos! Começa com o cabelo Que assim, né, já falei algumas vezes, tem a dimensão da cara toda Primeira coisa que a gente tem que fazer é hidratar Eu vou usar esse cremezinho da Neutrodina Eu nunca trouxe ele aqui, eu acho, usando Às vezes que eu trouxe foi pra falar que ele não combinava com protetor solar Aí você hidrata... Ah, minha pele já tá limpa, viu gente? Eu hidrato principalmente aqui debaixo do olho, sabe? Tem muita linha Esse hidratante, ele tem efeito prime Porque ele é... tem até escrito aqui, quer ver? Textura prime Porque ele tem uma textura meio siliconada, sabe? E essa textura, eu acho que ela tampa bem os poros Mas, tende a não combinar com qualquer base Pronto Espalhei no rosto inteiro Deixo secar E eu vou usar hoje também, como é pra maquiagem durar muito Um prime Esse da Mary Kay Tem muito tempo que eu tenho ele, eu gosto bem dele, tá? E ele tem FPS 15 Ele também é siliconado, vocês vão ver Que é a textura dele Esse tipo de prime Eu gosto de usar ele só em certos pontos Que é aqui Onde eu tenho muita... Muitos poros Aí eu concentro ele aqui Até dou uma apertada assim, ó Pra concentrar bem Ó Aqui assim, debaixo do olho Que eu tenho muitas linhas Isso, ó Como é que já dá uma amenizada E na testa? Tá? Vou pôr mais um pouquinho aqui Só um tiquinho assim, ó Porque eu tenho poros na testa também Assim, mais dilatado, sabe? Se reparar, ele já dá uma amenizada Opa Pronto Ó A mão bem levinha Ó Pele bem hidratadinha Já preparada pra receber a base Pra aplicar a base, gente Eu vou usar a esponjinha Da Mary Saad Que eu acabei... É até um teste Que é a primeira vez que eu vou usar E estou impressionada Deveria ter mostrado antes e depois pra vocês Eu acabei de molhar ela Gente, ela dobra de tamanho Fica muito grande E base, eu vou usar É a base que eu mais gosto De todas que eu já usei até hoje Que é a da Bruna Tavares Eu gosto dela porque Ela tem uma alta cobertura Assim, alta cobertura não é... Só que não é esturricado, sabe? Ela tampa bem Só que ela é fininha Então ela não dá tanta textura pra pele Não dá aquele ar de pele cheio de base E eu amo isso Então fica uma pele bem feitinha Só que com aquele aspecto mais natural Por isso que eu amo essa base Essa base, ela é até polêmica Porque tem gente que odeia E tem gente que ama Eu sou do time que ama Comenta aqui se você é do time que ama Ou que odeia Se você tem essa base Então eu vou usar ela Estou até precisando comprar Umas bases novas pra testar Inclusive a Boca Rosa acabou de lançar Uma versão só de embalagem, né? Eu nunca tive a base da Boca Rosa Todo mundo fala super bem E eu estou querendo comprar essa nova aí Ó E essa base você não pode colocar muito Esse é um dos segredos dela Que se você colocar muito Como ela tem muita pigmentação É isso Ela tem muita pigmentação Então ela cobre bem Só que ela é fininha Tá vendo como é que ela escorre? Eu já mostrei ela aqui Tem até resenha dela aqui Eu vou colocar o link no card e na descrição Ó Espalha Com batidinhas Eu, gente Prefiro passar a base Com esponjinha Eu acho muito mais fácil Mas quem gosta de Espalhar a base com pincel Você espalha com pincel E depois pra ficar um acabamento Mais natural Você vem com a esponjinha Nossa, gente Que esponjinha macia Muito boa Não é muito macia E ela fica grande, né? Molhada Então Acho que Adianta, sabe? Gente, tô impressionada Com essa esponjinha O povo falava bem Mas eu tô achando assim Muito boa mesmo Eu tinha uma Pretinha Nem sei se ela tá aqui Que eu gostava muito dela também Eu nem sei que marca que era Eu comprei numa loja E ela era muito macia Só que essa aqui é muito maior Eu tô impressionada Com o tamanho dessa esponjinha O tamanho que ela fica Ó Ó, gente Eu gosto muito dessa base Eu acho que ela fica muito bonita Muito natural, ó Pra mim tá ótima essa cobertura Mas se você quiser uma cobertura um pouco maior Ela aceita a camada Você passa mais uma camada dela Ou da base da sua preferência aí, né? Pronto Aí agora Eu vou vir com contorno Com pó compacto Também tô precisando de novo Esses contornos Pra trazer mais Ideias pra vocês aqui Mas isso aqui é um pó compacto Eu, gente Eu gosto De trazer coisas práticas Baratas Que, né? Vai ajudar todo mundo aí Mas você faz o seu contorno De sua preferência Eu vou aproveitar ainda Que a pele tá molhada Eu já até falei isso antes Eu tô gostando muito De fazer tudo com a pele molhada E depois eu selo Antes eu selava primeiro Porque quando você faz com a pele molhada ainda Fica mais pigmentado Ó Contorno Daqui, né? Desse ossinho E aí você vem dando batidinhas 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 E já vai dando uma esfumada Assim, ó Isso tudo, gente É a gosto mesmo, né? Se você quer Uma maquiagem mais levinha Você coloca menos Você vai pesando a mão De acordo com o seu gosto Um conselho que eu dou Se for maquiagem Pra foto Pra vídeo Você tem que pesar mais a mão Porque a foto e o vídeo Quando você vai tirar assim Se você tiver com um contorno Porque às vezes no ao vivo ali Cara a cara Tá ok Na foto e no vídeo Ela some Então sempre que você for tirar foto Vídeo Maquiagem pra foto e vídeo Tem que pesar mais a mão, tá? Por isso que esse povo assim De internet Acaba maquiando Passando muita maquiagem Porque pra sair bonito na foto Tem que ser uma maquiagem Mais forte Mais pesada Aí Esfumou Testa No meu caso eu gosto Porque eu tenho essas entradinhas Mas contorno Eu já até falei aqui antes É de acordo com o que você gosta O que você quer diminuir O que você quer diminuir Você passa o pozinho aí E o que você quer evidenciar Você ilumina Você vai dando batidinhas assim Com a mão bem leve Tem que pegar o cabelo Igual eu tô pegando Precisa dar até uma esfumadinha assim Eu gosto de passar aqui Pra dar uma Pro queixo ficar mais marcadinho O maxilar, né? Ficar mais marcadinho E aqui assim Na papada O nariz Eu faço com esse pincel mesmo Eu pego bem aqui na quininha dele Assim, ó Quer ver, ó? Ó Bem na quininha E Passa a cara feia Quininha E Cara feia Gente, eu sempre olhando pra baixo Porque o espelho tá aqui embaixo, tá? Pronto Viu, ó Como é que já Afina o nariz Mas igual eu falo Aí é gosto de cada um, né? Tem gente que não gosta E gente, isso tudo é prática, tá? Quando você pega a prática Vai treinando Você faz isso rapidinho Entendeu? Rapidinho você faz uma pele Claro que uma pele assim Que vai durar muito Que você quer ir pra um evento Ficar 12 horas Aí você tem que ter Mais cautela Você tem que preparar melhor a pele Aí você tem que passar uma bruma Então aí Você precisa de um pouco mais de cautela Às vezes passar Mais de uma camada De base É Selar muito bem Se você fizer o contorno cremoso Vai durar mais Então aí é tudo de acordo com o que você quer Mas pra um dia a dia aí Sair a noite Que você não vai querer que a maquiagem fique assim A noite toda Você prepara na pele ali, ok? Hidratando Passando o prime Já dura bem a pele, viu? Aqui, ó Ela acumulou, ó Mas é porque eu tenho muita pele aqui no olho Aí acumula mesmo Isso não tem jeito, tá? Qualquer base acumula Aí agora, gente Eu já vou selar Eu não vou passar o blush e o iluminador agora Porque isso vai ficar pra outro vídeo Que é que eu tô mostrando só a preparação de pele mesmo Que eu vou testar a maquiagem da Marília Mendonça E aí vai pro vídeo de semana que vem Então eu tava doida pra testar E como eu tinha que preparar a pele Porque não tem produto de pele Eu já quis fazer um vídeo mostrando Como que eu preparo a pele pra receber a maquiagem E aí vou mostrar pra vocês Vou até dar um spoiler aqui A paleta de sombra dela Que eu achei linda Só a embalagem eu achei linda, ó Aquela, né? Que não aguenta de ansiedade Olha que linda Agora o resto Se ela é boa Se ela não é pigmentação Tá no vídeo de semana que vem, tá? Vocês aguardem aí Aproveita, se inscreve Ativa o sino E deixa o like nesse vídeo também, né? Que semana que vem Você vai receber aí A notificação Do... Da paleta Da Marília Mendonça Eu tô ansiosíssima pra testar É paleta e batom também, tá? Então, ó Agora eu vou selar a pele Gente, isso pra mim Pra minha pele que é oleosa É muito importante Pra questão de durabilidade Tem um pó, gente Que eu tô apaixonada nele Baratex Que é o da Playboy Eu comprei esse aqui Na Shopee E acho que foi 12 reais Então é um pó super barato E assim Ele é muito bom Eu não usei ainda o da Boca Rosa Ou da Laura Messier e tal Que todo mundo fala que são mais caros Mas esse aqui Pra comparar Esse é muito bom Inclusive Eu ensinei a fazer uma maquiagem Básica Pra ir pra praia Pra sair de tarde Com protetor solar Um protetor Que também tem vídeo aqui Tem vídeo do protetor E dessa maquiagem Que eu tô te falando O protetor Ele é um protetor instável Que não dura muito na pele Tá? Se você não selar Você passa a mão Ele sai Não é resistente à água Mas com esse pó por cima dele Ele segurou E aguentou o tranco, viu? Eu saí Eu saí à tarde Sol quente aqui em Salvador Que você sabe que aqui o sol é quente E não A maquiagem ficou assim Durou bem Sabe? Durou muito bem Claro que lá no vídeo Eu mostrei tudo Aqui na região central Acaba saindo Que a gente põe a mão Põe máscara Mas assim O restante Ele segurou o protetor De uma forma que eu fiquei surpreendida Então vamos a esse pó Maravilhoso Ó Eu gosto de passar com a esponjinha mesmo Não esquece, gente De esfumar bem antes Porque o pó A hora que você coloca ele ali É pra base não Sair daquela posição mais Eu pego essa partezinha da esponja Aqui Debaixo do olho Que é onde acumula bem Em cima do olho Eu não vou passar agora, tá? Como eu vou usar a sombra No próximo vídeo Eu não vou ser lá Aqui Aqui Essa parte aqui É muito importante Porque pelo menos pra mim É onde a base mais sai Eu fiquei impressionada Todo mundo falava super bem nesse pó Mas eu nunca tinha usado Ó E aqui Mais aqui, ó Pra Pronto Agora eu venho com o pincel E vou varrendo isso tudo Cara feia Tudo que é de barulho É uma cara feia, né? Como o contorno é em pó Ele sai um pouco Quando você vai selar Aí eu gosto de vir E retocar, entendeu? Olha lá como é que ele volta A testa nem saiu tanto Mas Já que estamos aqui retocando Agora aqui Nariz também Acho que aqui, ó O contorno bem aqui, ó Meu rosto é grande, né? Talvez esse rosto for pequeno Não rola muito Eu acho que Deixa o maxilar bem marcado Na hora que você passa bastante contorno Aqui bem perto do ouvido, ó Que aí Evitencia esse quadradinho Ó, gente Pele pronta Eu amo esse tipo de pele Que assim Não é aquela pele pesadona, sabe? Então Deixa eu até pôr meu cabelo todo pra trás Ó É uma pele que Tá bem natural Pelo menos Hoje em dia É minha preferência, tá? Então é isso, gente Preparei a pele Agora eu vou pro outro vídeo Que testar as paletas da Maria Mendonça Então se inscreve no canal Pra semana que vem Você ficar ligadinha nesse vídeo, tá? Um beijo Até o próximo vídeo E tchau